Os amigas aqui da penha Ela ser digital Entendeu? Os amigas aqui da penha Os amigas aqui da penha Vai mandar pra elas Da surra de piroque Na porra da xotadeira Os amigas aqui da chatuba Vai mandar pra elas Da surra de piroque Na porra da xotadeira Foi várias no complexo Parada 29 Parada fazendeira Foi várias lá na fecha Chantar ele de marido Essa turba Apenha a docia 29 Essa turba Apenha a docia 29 Essa porra é o complexo Onde as piranhas se envolvem Foi várias no campo do mundo Lugar de alemão na Alemanha, porra Isso aqui é Mateus Bala pra caralho Parada 29 Parada nas fazendinhas Foi várias lá na penha Chantar ele de marido Tá sabido na fazenda Que as piranhas se envolvem Na alcura de Nareal Que as piranhas se envolvem Na grota na rua dos Que as piranhas se envolvem Se envolve, se envolve Passa a buceta na c... Se envolve, se envolve Passa, passa, passa... Se envolve, se envolve Passa a buceta na rua Se envolve, se envolve Passa, passa, passa... Passa a buceta na c... 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 Seu pára, não é? Picarapicarapicarapicarapicarapicarapicarapicarapicar. Apanam a certeza. Vem, moleque! Vem, moleque! Vem pra escolinha da fazenda Vem, moleque! Ela brotou, ela brotou na escolinha Querendo sucesso, querendo piroca Ela brotou, ela brotou na fazenda Querendo sucesso, querendo piroca Encontrou a tropa do vovô Saiu-se tremendo e te perna toda Encontrou a tropa do provo Saiu-se tremendo e te perna toda Encontrou a tropa do vovô Saiu-se tremendo e te perna toda Fala pra mim com sinceridade Vou com a trilha do centro hoje a noite Eu gostei muito da socada do vovô Eu gostei muito de sentar no professor Eu gostei muito da sprechông Ele me divertindo e te perna toda Você vai poder ficar Os på взять! Os pereques! Imagin' eu gostei muito da socada do vovô Eu gostei muito de sentar no dokład Senta aqui, senta aqui Fala pra mim com sinceridade Pocadrilha do centro já não Pocadrilha do copo Tapa do vovô Vem aqui pra fazenda, amor Tapa da fazenda, amor Sente um barulhinho que sou professor Eu sou da sugerência Vem pra escolinha da fazenda Comissão de espreme Desenso do professor Pôdeira no ar na banca O pastão Vem pra vacilou R pra ó, para de caô Você vai ficar fudido se Tenta peitar o vovô Você vai ficar fudido se Peita o professor. Vacilou R pra ó, para de caô Você vai ficar fudido se Tenta peitar o vovô Você vai ficar fudido se Peita o professor. Senta, senta, fode, fode, chapadona de maconha O vovô cheio de ondas vai foder a tua chora Senta, senta, fode, fode, chapadona de maconha Professor cheio de ondas vai foder a tua chora CMG cheio de ondas vai foder a tua chora CMG cheio de ondas vai foder a tua chora Faz o bufão, o velho tá vazando a tua chora Aba da base na escola Seleção dos caras, plantando o beco da foto Essa é a tropa do vovô, tropa do prof que ela joga Essa é a tropa do vovô, tropa do prof que ela joga Esses são os caras, plantando o beco da foto Esses são os caras, plantando o beco da foto Seleção dos caras, plantando o beco da foto Seleção dos caras, plantando o beco da foto Seleção dos caras, plantando o beco da foto Divei de fuzil na escolinha, claro que eu vou De cabeça pra baixo, no meio do beco puxa meu cabelo que eu sinto Ah, 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 pessoal! Me chama de puta piranha Ah, ah, vou vou Me chama de puta piranha A gente tava, as caras, tentando o beco da foto Eu tava, eu sou como quem, vai, fofinho de na cidade Me chama de puta piranha Gabigol, me chama de puta piranha Pacaranho, me chama de puta piranha De Vila, me chama de puta piranha Seleção dos caras 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 Me pega e me deixa torta, puxa meu cabelo, dá suco nas costas Aí tu pensa que eu gozei, vou de cabeça pra baixo pedindo piroca Aí tu pensa que eu gozei, vou de cabeça pra baixo pedindo me bota Me bota, me bota, tropa da Brasília me toca piroca Me bota, me bota, vai mano GL e me toca piroca Me bota, me bota, planta na Brasília me toca piroca Me deixa, 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 deixa A tropa da Brasília me deixa, deixa pra dar orta O cara é só socando, só socando, só socando Só socando, só socando, só socando Só socando, só socando, só socando Só socando a piroca Puxa o meu cabelo, me chamando de gostosa Tenta na minha bunda, eu vou ensinar como é que goza Vai GL, faz meu cor de jota Vai ser riso, me arrebenta com melhota Vai de ladir, me deixa de pé na torta Vai na mão, me arrebenta com melhota Tropa da Brasília Que ele chapa, 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 que Não encosta no pitbull do máximo Não encosta no pitbull do máximo Bom dia da bala infinita Bom dia da bala infinita Bom dia da bala infinita Da gestão inteligente Trova do macaco russo Só anda pra frente O mundo da gente se vira pureza com o belo chão Dizem que não é teu cu Mas não conclui E memória do chamuscado de mim do familhão E memória do chamuscado de mim do familhão Levanta a mão pro alto e faz o doce da facção Tá bom de pegar Tá bom de pegar Que a pau do velho canta Morrer toda a carreta Tá bom de pegar Que a pau do velho canta Morrer toda a carreta Vem mulher Uma fuma fala que eu sou dela Outra fala ele é meu Bebê não é de ninguém Entendeu ou não entendeu Bebê não é de ninguém Entendeu ou não entendeu Bate cabeça Bate ereca Não liga pra porra nenhuma Uma jogando direto pra o E o marim com o mena Dois Bate cabeça Bate ereca Não liga pra porra nenhuma Uma jogando direto pra outra Danilinho com o mena Dois E o marim com o mena Vai sentando sem compromisso Eu não quero namorar contigo 90 anos de maluca não É só um pet e rala mozão É Vai sentando sem compromisso É puta, moleque Que tá fazendo esperança Xeré Não liga pra porra nenhuma Não liga pra porra nenhuma Não liga pra porra nenhuma É só um pet e rala mozão Música Quando solto Faz em dia O minuto não dança Quando solto Faz em dia O minuto não dança Quando solto Faz em dia O minuto não dança Quando solto Faz em dia O minuto não dança Faz em dia Faz em dia O minuto não dança Faz em dia Faz em dia O minuto não dança Quando solto Faz em dia O minuto não dança Quando solto Faz em dia O minuto não dança Quando solto Faz em dia O minuto não dança Quando solto Faz em dia Faz em dia O vidutu não dança, Fazenda, Fazenda, Fazenda O vidutu não dança, Na sua amiga de nojenta Fazenda, Fazenda, Fazenda Você que chupa onde ela sempre tá Essa porra vai,جer Sorneira Vai ficar louca cont ko de trocar ela Alsenda, Fazenda, Fazenda Desce a porra da xerê, desce a porra vai Desce a porra da xerê, desce a porra da xerê Fica louca com tudo isso, solta ela, sem salve Fazer dia, fazeitinha 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 Poder de fogo no pote do cu Vira o comentário escana, tá sabendo Que o pente de gala ele ficou vazio Na hora da droga, não deixa de atender Fica na frente do professor Que tu vai ver a subadera Fica na frente do professor Que tu vai ver a subadera Fica na frente do professor Que tu vai ver a subadera Não gosta muito de uma maconha Mas o nosso vice é pegando a corrente Fica na frente do professor Que tu vai ver a subadera Fica na frente do professor Que tu vai ver a subadera Fica na frente do professor Que tu vai ver a subadera Não gosta muito de uma maconha Mas o nosso vice é pegando a corrente Não gosta muito de uma maconha Mas o nosso vice é pegando a corrente Fazer dia, fazeitinha Fazer dia, fazeitinha Fazer dia, fazeitinha Fazer dia, fazeitinha Sente o balanço DJ, 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 DJ Que tu tá tocando Tô tocando, tocando, tocando No baile da FDG Novinha, novinha, fica louco Rebola, perdendo a linha Que eu cê, 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 É bola perdendo a linha É bola perdendo a linha Tropa do macaco Tropa do macaco russo Tropa do macaco russo Esse é o pig do complexo Manulete Gassa gassa dor de chota Mano putão Gassa gassa dor de chota Eu gamei no seu fuzil Eu gamei na sua pistola 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 Vamos funer gostosinho Lá na base da trama Vamos funer gostosinho Vai se abastecer com whisky Toma um Red Bull Laceiro digital Tropa do macaco russo Tropa do macacusso Tropa do macacusso Então joga a selec 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 Que o melhor acabar com tudo Você vai sentar na pica Entendeu? Oh Da tropa do uso, você tá na pica, da tropa do uso, cê tá pro PMW, da tropa do uso, você tá pro Guadernal, da tropa do uso, você tá pro Menopil, da tropa do uso, você tá pro Menorquete, que é da tropa do uso, cê tá pro Didi Menor, que é Didi Duzo. Lugar de Alemão na Alemanha, porra, isso aqui é Matheus Bala pra caralho, beita. Da doidinha pra fuder, 4, 4, Gardena ou mulher, eu te pergunto, papo tá por pobreza, já tem que votar ciente, já sabe, tá no teu esquema, que o moleque, você tá ciente, que é a tropa do uso, que te permite arrebentar, mano PMW, que te permite arrebentar, o meu Mano Gardernal, que te permite arrebentar, Esse é o Menopil, que te permite arrebentar, esse é o Menopil, que te permite arrebentar, meu Mano Didi Menor, que te permite arrebentar, o que você vai fuder com a tropa do Gardena, vai te pegar pro lado, é a tropa do Gardena. Hoje é a masher aqui, vedendo pra barulho, o que você vai sentar na, pica, na tropa do uso, o que você vai sentar na, pica, na tropa do uso, o Valletta senators ***,ander, 3, Buttons, demor que o Senhor abrёт, e se fosse tudo da tropa do uso,ядinha do uso. Ouvir essa farda, eu sinto que tá pra bandido Pega a visão, tô ficando impressionada quando você tem os amigos de bico Lega a vibe no sexo, isso vai gerando por bater Saia pra bandido, era quem gosta de traficante Ouvir essa farda, que tá pra bandido Vai entrar no sarrafo, fuder no castelo O velho tá preparado Vai sentar no bico da praia de ouro do Jetta Vai sentar no bico da praia de ouro do Jetta As bota de fora, vai sentar na piroca As bota de fora, vai sentar na piroca Vem pra escolinha da facetinha Diz do professor, te chamam pra escolinha Diz do professor, te chamam pra escolinha O bemulhote, Diz do professor Hahahaha Taz Hahahaha 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 Tchau.